A esperança se acabou Ou se esconde uma lágrima Mas eu não queria amar assim Sem brilhar, sem perfume do jardim A tristeza se instalou Só espero que ela vá ao amanhecer Mas se não for o que fazer Selar as minhas peito até morrer Desilusão, sem fim Não quero mais tanta tristeza para mim Só se for pra escrever Uma história, uma canção Para o sonho que vai ser Desconfio O amor O Oscar é o meu peito cantar O dia é tão longo E sofrer Quero agora respirar Nada posso mais fazer Pelo amor Que ainda sinto Por você O amor O amor O amor O amor O amor E sofrer O amor Amém. 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 Amém.